ó rapaziada então nós tá aqui ó eu espalnei umas coisinhas pra nós brincar aqui ó bagulha louca aqui é o... eu sou o Deadpool, o martelo do Thor e o escudo do Capitão América Deus me defenderai! Tudo dá errado ó tá vendo eles? Vão todos morrer pra mim Ué Nossa que bosta Tá vendo o martelo volta Deus é nóis Ó tem um marchador do Gratis ainda hein Ó a câmera lenta Errou! O que aconteceu aqui? Não sei Calma aí parceiro Calma aí parceiro Ixi grudou na perna Cadê o escudo? Cadê o escudo? Cadê o escudo? B曙da também? Ixi Morri Nata com uma 38 10 de pulo e 38 rapaz aqui é validinho Aldirinho Você viu o que você fez, né? Você viu o que você fez? Calma aí. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Abra a boca. Abra a boca. Tá desgra... Vem, vem. Pode ir pra cima, tem meio de água. Eu também. Caralho, você nem se mexeu, moleque. Você é foda. Consegue segurar ela pra mim? Dá misericórdia. Tá vendo como é que é um perigo isso aqui? É sim. Tá vendo? Tá vendo o jeito que funciona aqui? Você tá vendo o jeito que funciona aqui? É isso aí. Errei o suco. Errei o suco. Não consegue, né? Não gostei. Cadê o meu suco do Capitão América? E eu sei lá, porra. Qual foi? Você viu o que eu fiz? Não. Me tirou do sério. Você é você? É, foi mal. Demogorgon. Demogorgon. Como é que é, Demogorgon? Foi de base? Já era. Preciso irritar os caras aqui. Deus é, mas... Então, vem. Ó, vem. Cara, essa marreta aqui é pergulosa. Cheio de prego, ó. Dá uma pregadinha no vidro aqui. Ó lá. Ó lá, ó. Vocês têm que brigar lá. Tô vendo aqui que tá vindo muito pouco. Ainda matei um. Caiu. Tá vendo? Sovinho. Sem pressa. Tranquilidade total. Hello! Ainda matei dois ainda. Vou dar um jab, porque tem uma criança morta. Calma aí, pô. Você deve botar, caralho. Como é que vai? Olha, Demogorgon. Hahaha. Hahaha. Desiste. Já era. Segura para mim Não ve todo, não Você aguenta Você é gente fina Caralho, o tamanho desse bicho, rapaz Acho que eu matei É no grandão também Larga o dedo no grandão Que chefei da miséria, rapaz